Eu vou abrir o olho e você tira Oh, como é que uma criança coloca um olho de boneca no olho pra ficar azul? Oh, eu não aguento não Espera, espera, Raíssa Espera, não fecha o olho não Não fecha o olho não Você vai ter que abrir o olho, Raíssa Fica assim Fica assim, peraí Ai meu Deus, como é que eu vou fazer pra tirar esse trem daqui? Oh, como é que uma criança pega um olho de boneca e coloca no olho? Aí, segura, fica assim Peraí, Raíssa Abaixa mais a mão aqui Aí, peraí Não tem pra fechar o olho não Vai mais Vai colocar mais, Raíssa